A Igreja Assembleia de Deus, na manhã deste domingo, esteve fazendo um culto de alvorada em comemoração ao aniversário do pastor Rogério Rodrigues. Vários irmãos acordaram o pastor cantando e louvando o nome de Jesus. Confiram aí, pois a TV AD Caio Prado esteve mais uma vez fazendo cobertura deste momento ímpar na vida do pastor Rogério Rodrigues. Parabéns para o nosso pastor! Parabéns para o nosso pastor! Parabéns para o nosso pastor! Amém. Amém.